Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Irmão com vocês aqui mais uma vez, a gente vem trazendo hoje aí mais um vídeo, a gente está ainda engrenando aqui, mas nós vamos começar a fazer um pouquinho mais de vídeos, a intenção é dobrar, se é um, aí passa a ser dois, o que era dois passa a ser três, quatro, vamos tentando uns pouquinhos aqui, e o Bart, a gente está usando a geladeira ou baú, baú se carga seca, da Great Dane, a gente tem ainda a boiadeira e a gente tem ainda a prancha, pode procurar aí vídeos Step Back e Livestock, você vai encontrar aí, ou então pesquisa pro Bart mesmo, tá, ele ainda tem a alimentícia, o tanque, o químico, é, bebidas quentes, né, líquidos quentes, desculpa, aqui é o descarte, né, não é lixo, né, mas é um, coisa assim, é, terra, também, aqui a gente tem um graneleiro, e aqui um trailer, e aqui um trailer, pra transporte, de cavalos, os mods do Bart são, grande variedade, né, de opções de, configuração, igual aqui tem 22 eixos, fora os cabos lá, né, 40 cargas próprias, mais a da ECS, só geladeira, tem 4 opções, né, então, dá pro cara brincar, bastante, tem 5 slots, pra colocar a pintura própria, e é o Bart, com 4, né, ponto shopping, tá, e esse aqui é o GD, a Great Dane, tá aí na descrição do vídeo, não deixe de olhar, vale a pena demais, é que a gente tá com o FLX, 359, o Pitch, lendário, né, Legendary, e aí você pode, tá fazendo, várias, mudanças, aí o preço da criança, mas assim, é, tem muita opção, e se você for olhar bem, é muito mais, são muito mais opções, do que a própria, é, criadora do jogo, né, desenvolvedora do jogo, esses caras fazem, coisas absurdas, tá, então, a gente tá no, Promotes Canadá, e eu espero que vocês, se divirtam, a gente tá aí branquinho, a gente tá aí branquinho, não comentou, mas, a gente tá com, com o Alasca agora, né, eu tenho que, arrumar aqui depois, esse layout, desse mapa, tá, ele se fechou aqui, os Estados Unidos, para o Canadá, e a gente também tem, tem México, até Venezuela, no trem aqui, o negócio tá, tá chique, aí tem aqui, parte do Canadá, de novo, Ontário, acho que Quebec, também tá ali, tá, a gente tem bastante, coisa, e aí, quando vier, próximo mapa, né, acho que vai concursar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, Amém. Pronto. E agora ele vai fazer assim ó. Uma vez a gente liga a parte elétrica. E tem que pressionar. O nosso conjunto é grande a criança. Paso. Pelo menos. Paso. Pois não. Presenta. Paso. 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 Recalculando a roda A sangue está girando Prepare-se para virar a direita Vire a direita Prepare-se para virar a direita Vire a direita Vire a direita Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Continue à esquerda E depois vire à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar a direita Vire a direita Vire a direita Vire a direita Vire à esquerda. Vamos embora, agora vamos pegar uma rodovia. Aqui no Canadá é quilômetro, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Siga em frente. Liga em frente. Ah, olha isso. 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 Ah, olha isso.